Nós realmente estamos com 1 por 7% de julgamento e esse dado é alarmante. E o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de eliminar de agente de vigilância do Ministério da Agricultura demitido por supostamente integrar uma quadrilha que adulterava leite em pó. Quem tem os detalhes dessa decisão é a Carla Lucena. Boa noite, Carla. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. O agente de vigilância foi demitido depois das apurações da Polícia Federal em conjunto com fiscais agropecuários da Paraíba. A operação desarticulou uma organização acusada de adulterar leite em pó integral em estados do Nordeste e também em Santa Catarina. O agente pediu anulidade do processo no STJ e lá o pedido foi rejeitado. Ele entrou com recurso aqui no Supremo para tentar uma eliminar com o intuito de suspender a demissão e também ser reintegrado ao cargo. O ministro Celso de Mello negou o pedido. Segundo Mello, a decisão do STJ foi correta e bem fundamentada. William. Obrigado, Carla. E ainda nesse assunto, no Rio Grande do Sul, aconteceu hoje a segunda audiência do caso da fraude do leite no Estado. Duas pessoas prestaram depoimento durante toda a manhã. A adulteração do leite cru foi comprovada após a operação comandada pelo Ministério Público em maio deste ano. A consequência dessa investigação foi a retirada de vários lotes de leite das prateleiras de supermercados e a interdição de alguns pontos de fabricação do produto. Cerca de 20 pessoas foram denunciadas criminalmente por suspeita de participação no esquema.